Vejam os detalhes da última sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Carapó. Na última sessão da Câmara, realizada na noite de terça-feira passada, os vereadores de Carapó discutiram as seguintes matérias. Projeto de lei que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para firmar convênio com a Associação Comunitária de Cristalina. Projeto de lei que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para firmar convênio com a Associação Beneficente Recuperando Vidas do Vício, o Revive. Projeto de lei que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para abrir crédito especial no orçamento programa deste ano. Projeto de lei que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para contribuir com a Faculdade de Educação, Tecnologia e Administração de Carapó, a FETAC. Projeto de lei que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para doar terreno no Distrito de Nova América a Sanessou para a construção de um reservatório de água. Projeto de lei que dispõe sobre a concessão de domínio pleno para regularizar os imóveis urbanos localizados em Carapó com o cancelamento dos respectivos títulos de aforamento e das resoluções da Câmara de Vereadores. Projeto de lei que dispõe sobre aumento salarial aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Carapó. Projeto de lei que altera o número de plantões realizados pelo Hospital Beneficente São Mateus. Projeto de lei que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para doar imóvel ao Hospital Beneficente São Mateus. Projeto de lei que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para doar imóvel à Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados. O vereador Otoniel Ricardo solicitou fiscalização no prolongamento da Avenida Dom Pedro II próximo à Coagre para evitar que o local sirva de depósito de entulhos, lixo e animais mortos, bem como estudos para o reflorestamento da referida área. O vereador também apresentou o requerimento endereçado à FUNAI pedindo informações sobre o andamento da nomeação do novo delegado regional do órgão em Dourados. O vereador Antônio de Lima indicou ao Poder Executivo Municipal a construção de estacionamentos específicos para motos nas principais avenidas da cidade. Pediu ainda a instalação de braços com luminárias nas ruas que não possuem essa benfeitoria e a revisão no sistema de iluminação pública no Distrito de Nova América. Apresentou ainda moção de congratulação em comemoração à Semana da Cultura Paraguaia. O vereador Edson Montanieri Baratela pediu providências em relação a uma valeta existente na Rua Tiradentes, perto da distribuidora de refrigerantes Garoto. Solicitou a construção de um abrigo na pista de autoescola, localizada ao lado do ginásio de esportes, e indicou a necessidade de patrulhamento e encascalhamento da estrada vicinal que dá acesso à Fazenda São Domingos, na região do Cerrito. O vereador Sérgio Sacomã solicitou a ampliação dos redutores de velocidade existentes em toda a extensão da Avenida Presidente Vargas, principalmente nas proximidades da Escola Estadual Cleusa Vargas. O vereador Mário Valério pediu que sejam intensificadas as rondas policiais nas ruas asfaltadas da Vila Planalto, principalmente nas proximidades do Clube dos Trabalhadores, visando oferecer mais segurança à população daquela localidade. O vereador Odair José Bortolotti solicitou o patrulhamento das ruas do bairro Santo Antônio.